Conversa com o meu povo Com frequência a sociedade se pergunta e também pergunta à igreja sobre as soluções para a violência que se espalha As forças de segurança desejam encontrar caminhos adequados à situação crítica em que nos encontramos Há poucos dias uma pessoa se apresentou para formalizar um boletim de ocorrência e encontrou uma resposta no mínimo de acomodação Você pode fazer o boletim Mas o fato se tornará apenas mais um número acrescentado às estatísticas Muitos grupos se manifestam E não é raro que a exaustão em que se acham as pessoas provoque passeatas, cartazes, protestos diante dos órgãos governamentais pelo Brasil afora E não há um dia sequer sem manchetes com os grupos ou facções rivais de criminosos milícias que se multiplicam e a respectiva resposta violenta da parte dos poderes responsáveis pelo controle de nossas cidades Se voltamos às perguntas para a prática da igreja não só o que nos diz respeito como igreja católica mas também os outros grupos de cristãos que confessam como nós o Senhorio de Jesus Cristo Salvador podemos dizer que há muito a fazer Mas é bom recordar que nós não temos poder de polícia e temos a força da palavra e do testemunho para com coragem dizer aquilo que o Evangelho pensa O Papa Francisco na recente exortação apostólica sobre a santidade Caldete et exultate remeteu a igreja e os cristãos à prática das bem-aventuranças e diz que são como o que o bilhete de identidade do cristão São as respostas e o caminho de felicidade que os cristãos podem oferecer A nossa resposta é o que o Evangelho entende por felicidade Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino do céu Ensina o Papa Jesus chama felizes os pobres em espírito os que tem coração de pobre onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade Jesus nos chama a compartilhar a vida dos mais necessitados a vida que levaram os apóstolos em última análise a configurar-nos a ele que sendo rico se fez pobre ser pobre no coração isso é santidade não supervalorizar os bens é a primeira resposta que a igreja oferece para superar essa luta desenfreada pelas propriedades para superar o ídolo do ter, o ídolo da posse Felizes os mansos porque eles possuirão a terra embora pareça impossível diante da violência reinante Jesus propõe um outro estilo a mansidão de se ele aprender de mim porque sou manso e humilde de coração e eu vos darei descanso se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros acabamos cansados e exaustos mas quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão podemos dar-lhes a mão e evitamos gastar energias em lamentações inúteis é reagir com humilde mansidão isto é santidade não pagar o mal com o mal não reagir com a violência Felizes os que choram porque serão consolados o que é mundano ignora olha para o alto olha para o lado onde existem problemas de doença ou aflição na família ou ao seu redor prefere ignorar as situações dolorosas cobri-las, escondê-las mas a pessoa que se deixa tocar pela aflição chora no seu coração é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser feliz ela é consolada com a consolação de Jesus saber chorar com os outros isso é santidade é a resposta da igreja a solidariedade a presença junto daqueles que sofrem a resposta da igreja é a resposta do evangelho Felizes os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados há pessoas que buscam com intensidade a justiça e querem essa justiça como quem tem fome e sede Jesus diz que serão saciadas porque a justiça mais cedo ou mais tarde chega e podemos colaborar para torná-la possível embora nem sempre vejamos os resultados deste compromisso buscar a justiça com fome e sede isto é santidade e a resposta a ser oferecida em nosso tempo não nos acomodarmos com a injustiça e com a maldade Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia misericórdia dar, ajudar, servir os outros perdoar, compreender o evangelho propõe uma regra de ouro tudo quanto quereis que os outros vos façam fazeio vós também a eles tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus olhar e agir com misericórdia isso é santidade é resposta da igreja a situação de violência do nosso mundo Felizes os puros de coração porque virão a Deus o coração indica as nossas intenções o que buscamos e desejamos para além das aparências Deus quer dar-nos um coração novo recorda o Papa e Jesus promete que os corações puros verão a Deus manter o coração limpo de tudo que mancha o amor isto é santidade tantas vezes cantamos com o salmista quem poderá entrar na casa do Senhor quem tem mãos limpas e o coração puro pode parecer ingênuo mas esta é a resposta e esta é que muda o mundo e o coração das pessoas felizes os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus pensamos nas numerosas situações de guerra que perduram e na onda de violência que nos assusta e como isso acontece aqui bem pertinho de nós mas também é muito comum nós mesmo sermos causas de conflitos e incompreensões procurar juntamente com todos a paz é o caminho procuremos aquilo que leva a paz porque a unidade é superior ao conflito trata-se de ser artesãos da paz porque construir a paz é arte que requer serenidade criatividade sensibilidade destreza semear a paz em nosso redor é santidade comece perto de você a semear essa paz e a superar a violência felizes os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Jesus quer nos transformar em pessoas que questionam a sociedade com a própria vida e por isso somos tantas vezes perseguidos ele lembra as pessoas perseguidas por terem lutado pela justiça vivendo seus compromissos com Deus e com os outros e se não queremos afundar na obscura mediocridade não pretendamos uma vida cômoda porque palavra do evangelho quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la a cruz as fadigas e sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça tudo será fonte de amadurecimento e santificação as perseguições não são uma realidade do passado pois hoje também sofremos quer de forma cruenta como os mártires contemporâneos ou de maneira mais sutil através de calúnias e falsidades para Jesus haverá felicidade quando mentindo disserem todo gênero de calúnias por sua causa abraçar o caminho do evangelho mesmo que nos acarrete problemas isso é santidade querido irmão, querida irmã essa é a resposta da fé cristã quem se arriscar nessa estrada verá os frutos permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã hoje e amanhã acontece um simpósio sobre a pessoa do Espírito Santo e ele se realiza no auditório do Colégio Santo Antônio promovido pela nossa faculdade católica de Belém são cerca de 320 pessoas e as inscrições graças a Deus se esgotaram até muito antes do que podíamos pensar faz parte da nossa preparação para o Pentecostes e a nossa arquidiocese quer oferecer oportunidades de formação respeito de vários assuntos de vários temas e você pode também dar ideias mandar-nos para que nós trabalhemos na direção da realização destes simpósios e seminários respeito de temas de formação e agora perguntas que as pessoas nos enviaram Elias Martins de Belém no meu casamento tivemos seis casais de padrinhos mas quando verifiquei o documento que nos entregam só tinha o nome de um casal por que não aparece o nome dos outros Elias se você verificar no casamento civil são necessárias duas testemunhas no livro de registro do casamento religioso devem constar o nome de duas pessoas que nós chamamos de padrinhos mas são testemunhas do casamento para o casamento ser válido é necessário ter a testemunha qualificada o padre, diácono ou testemunha que tenha a nomeação do bispo e duas pessoas como testemunhas e os dois que se casam manifestarem o seu consentimento isso aqui realiza o sacramento do matrimônio pelo menos duas pessoas um bom número dos casamentos tem uma fila imensa pode ser seis como foi o seu caso ou às vezes mais de padrinhos ou testemunhas do casamento em nossas paróquias normalmente você tem uma folha ou processo onde as duas primeiras pessoas que testemunham tem que colocar ali também os seus dados direitos, etc e esses dois nomes é que constam no registro do casamento mas se você for à igreja ou se você procurar também no registro civil você vai encontrar que tem lá uma lista com os nomes das pessoas que foram convidadas no entanto para a validade do casamento contam as duas primeiras pessoas que foram apresentadas pelo casal como testemunhas ou como padrinhos é a prática da igreja e também não seria possível você ter o livro de registros com um mundo de assinaturas nós fazemos como é a norma da legislação religiosa e também da legislação civil Sandra Cavalcante de Belém eu me confessei numa quarta-feira participei da missa dominical normalmente mas no segundo domingo não fui à missa queria saber se posso comungar normalmente ou tenho de me confessar novamente antes de confessar-me por uma missa perdida eu vejo que a sua consciência está sendo exigente não é? porque você percebeu que faltou alguma coisa e se faltou o que a gente tem que fazer? procurar o perdão de Deus agora por que você faltou à missa? é outra história porque há pessoas que não foram à missa por algum motivo que justifique essa sua ausência então ali não há falha o pecado mas se a pessoa não foi simplesmente por não ir então eu acho que ela deve sim procurar o sacramento da penitência Pedrinho Sousa de Mosqueiro participei da santa missa mas ela foi conduzida com tanta calma desculpa a expressão tão chata que não sei se valeu como preceito queria saber o que devo fazer quando participar de celebrações como esta veja só Pedrinho Sousa a missa do Papa celebrada na Praça de São Pedro na Basílica de São Pedro a missa solene do bispo a missa do padre do interior mais distante a missa que foi rápida ou a missa que foi mais calma não muda o valor da celebração da Eucaristia por que? houve a liturgia da palavra houve a liturgia eucarística houve a comunhão pode ser que por limite pessoal o sacerdote não tenha sabido fazer a celebração ou conduzi-la do modo mais adequado comece por rezar pelo sacerdote ou talvez se você tiver ocasião conversar com ele para que ele possa também conduzir a celebração de uma forma quem sabe mais viva e mais dinâmica para facilitar a participação de todos Rosângela Castro de Belém o padre em minha paróquia resolveu colocar no altar quatro castiçais e uma cruz grande que mal dá para ver o padre isso é litúrgico já que na lateral do altar tem uma cruz grande para mim incomoda não enxergar o padre direito olha parabéns pela sua observação no altar pode haver duas cruzes três quatro seis até sete se quiser eu tenho recomendado a equipes de liturgia com as quais eu converso que a coisa melhor seria ter castiçais maiores do lado do altar e do outro lado onde você pode colocar duas ou três velas norma litúrgica diz que deve haver um crucifixo na frente do padre que celebra a santa missa eu sempre tenho recomendado que prefiro que seja um crucifixo menor até porque ao lado do altar ou atrás a cruz que preside o ambiente litúrgico então é um pouco de equilíbrio que tem que acontecer e eu tenho recomendado também aos nossos sacerdotes e às nossas equipes litúrgicas que façam essa necessária adaptação para não impedir que o povo possa acompanhar devidamente a celebração litúrgica Rafael Rosso de Belém o que é o domingo de Páscoa e o tempo pascal Rafael domingo de Páscoa é o dia da ressurreição do Senhor neste ano caiu no dia primeiro de abril mas não é mentira caiu no dia primeiro de abril tempo pascal são estes cinquenta dias que vão a partir do trido pascal até o dia de Pentecostes quando nós celebramos o grande presente do Cristo ressuscitado que é o dom do Espírito Santo tanto que se você participa da Santa Missa hoje ou amanhã você vai encontrar lá sexto domingo da Páscoa é a Páscoa que continua a ser celebrada durante estes cinquenta dias que se seguem ao domingo da Páscoa irmãos e irmãs desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto